Aí, eu avisei pra vocês, eu avisei pra vocês antes de ver essa reportagem aqui, né? Essas empresas que vendem o offset do footprint de carbono e coisa e tal, que as grandes empresas pagam pra poder gastar, pra poder emitir carbono e dizer que estão compensando e coisa e tal, é tudo lorota. A principal delas, a tal da Vera Carbon Standards, teve mais de 90% dos supostos projetos que ela fazia para reter carbono, pra compensar carbono, era lorota. Olha que coisa, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, usuário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falei pra vocês, cara. Tá na cara que isso é golpe. Eu tô pensando em entrar nessa área, cara. Vou criar a Turguniev Footprint Carbon Emulator Tabajara. Você vai lá, ah, você tá gastando, tá emitindo muito carbono, você paga um dinheiro pra mim e eu emito um certificado pra você dizendo que o seu carbono foi compensado. É, como? Não, sei lá, eu dou meu jeito aqui, eu vou plantar umas árvores ali, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que é verdadeiro, né? Mas é lógico que isso é lorota, é lógico que não tem base nenhuma isso daí, né? E aí, o que eles estão falando aqui é justamente isso, né? E repara a gravidade que é, né? Eu vou chegar na gravidade disso daqui, né? Então, eles estão falando aqui que resolveram fazer uma investigação nessa verra carbon standard, que é a maior delas e que ela recebeu 2 bilhões de dólares pra fazer compensação de carbono e que eles descobriram que, no final das contas, ela teria sido paga para resolver 94,9 milhões de metros cúbicos de carbono. O que significa esse M aqui, eu não sei. Mas pra resolver uma quantidade grande de carbono e, na verdade, ela só resolveu isso daqui de acordo com eles lá, né? Então, ou seja, a minha iniciativa vai ser melhor ainda, que não precisa nem fazer a conta, vai dar divisão por zero e vai dar erro. Então, não precisa nem se preocupar com isso, entendeu? Mas, cara, é lógico que é isso, né? E aí, eles explicam aqui como é que eles fizeram isso daqui. É uma empresa que é baseada em Washington, lá no Distrito de Colômbia, mas tem projetos no mundo todo, ela compra créditos de carbono do mundo todo, inclusive aqui do Brasil. E aí, o pessoal resolveu falar, eu vou olhar, deixa eu ver realmente se esse negócio aqui, se esse crédito de carbono tá valendo mesmo. E, no final, a conclusão foi que é algo desapontador e assustador, no final das contas, né? Ou seja, esse mercado de carbono aí que o pessoal quer fazer não tá servindo, é para bolotas, pra nada. Mas é lógico, a gente sabe disso. Eu já falo pra vocês, esse negócio de mudança climática, isso tudo tem o objetivo simples de ajudar partidos de esquerda a conquistar votos e a aumentar regras de forma aleatória, sem nenhum efeito prático. Não vai ser governo que vai resolver problemas do aquecimento global. Governo não resolve nada, governo só causa problema. Não resolve problema nenhum, né? Enfim, eles deram esse aviso aqui, parece que tem uma área aqui que é em Peru, na Bolívia, e fizeram uma comparação da área do projeto com a área de referência e coisa e tal. A forma como eles fizeram aqui o cálculo meio que não interessa, o ponto central é esse. No final das contas, ela tava dizendo que tava compensando emissão de carbono e não compensava, só compensava 10% do que ela dizia. E a empresa, deixa eu repetir pra vocês, a empresa faturou 2 bilhões de dólares com isso, hein? Como tem otário nesse mundo, né? Que coisa impressionante. É o que eu falo, cara. Não dá nem pra ficar com pena dos caras, bicho. Fala sério, bicho. É impressionante. Como que cai num troço desse, cara? Até eu tô pensando em criar tabajara, carbon footprint, sumidator, eliminator tabajara aí, pra ganhar algum dinheiro aí, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Enfim, mas olha só o sério que é isso daqui, né? Porque você lembra, quando teve a COP27, eu fiz uma crítica justamente sobre a quantidade de jatinho que foi pra lá, né? E eu fiz essa mesma crítica na COP26. Quando eu fiz a crítica na COP26, até eu ganhei até um selo de fake news, porque eu usei uma foto que não era do jatinho específico que tinha ido lá pra COP26, sendo que a minha crítica era muito óbvia, né? Como é que você vai dizer que tem um monte de gente lá discutindo clima e coisa e tal, e contra a mudança climática, e querendo que a gente pare de comer carne de boi, querendo que a gente pare de usar carro, e não sei o que lá, e eles vão de avião pra lá. Que história é essa, porra? Fica em casa, fica todo mundo em casa, faz videoconferência, que você já ajuda um pouquinho aí nesse negócio. Vai todo mundo de jatinho pro mesmo lugar. Vocês estão queimando carbono, né? E aí, qual que era a desculpa? Ah, não. Bom, mas a COP26 ou a COP27, agora nem lembro qual é o número da COP, mas uma dessas COP aí, ah, mas a COP, ela compra créditos de carbono pra compensar todos esses gastos, né? E aí eu já falei, mesmo desse jeito, é um absurdo. Por que que você tá dizendo? Se a pessoa tem dinheiro, ela é imune a essas medidas todas. Você, pobre, tem que parar de andar de carro, tem que parar de comer carne, tem que parar de peidar, tem que parar de arrotar, não pode mais beber cerveja. Você, pobre, tem que parar de tudo. O rico, não, eu continuo fazendo meu iate aqui, eu vou passear de iate nos barramos, mas eu vou compensar o carbono. Ele tem dinheiro, ele paga, pô. Então repara como é que cria, na verdade, um imposto enorme nessa história. Pra quem é rico, faz zero diferença. Os poderosos do mundo aí, os presidentes e primeiros ministros e coisa e tal, não muda nada, só muda pra quem é fodido igual a gente. Aí a gente vai ficar sem fazer churrasco, sem poder fazer nada, sem poder usar carro e coisa e tal. E eles nesse papo. Não, a gente faz. Mas é porque a gente compra o certificado de compensação de carbono e coisa e tal. Aí, ó. E eu falei naquela época, isso é lorota. Esse tipo de coisa. Cara, aqui no Rio de Janeiro nunca teria uma empresa dessa. O pessoal que tá tão escolado em fraude, em mamata, em problemática, é coisa que jamais acredita. Isso é coisa que só mesmo americano e canadense caem num golpe tão óbvio desse. É lógico que é golpe. Isso é evidente. Não tem nenhuma chance de isso ser verdadeiro. E aí, de fato, tá aqui, ó. Tá provado, revelado. Mais de 90% dos créditos de carbono lá que o pessoal compra pra compensar essas coisas, são falsos. Simplesmente não compensa coisa nenhuma. Medir o lá, a floresta não tá compensando nada no final das contas, né? Porra, assim até eu compenso crédito de carbono também. Porra, bota um pessoal lá pra dizer, pra emitir, pra imprimir o certificado e pronto. Tá feito, né? Olha como é que é o tamanho do problema que esse pessoal tá criando. É o que eu falo, cara. Olha só, não estou dizendo que não tenha problema do aquecimento global, não, tá? Eu não sei. Sinceramente, já vi evidências que tem, outros falam que não tem. Já vi um monte de informação aí, não sei dizer. O que eu digo, o que eu sempre disse, e continuo dizendo, se tem um problema, não vai ser Estado, não vai ser lei, não vai ser acordo internacional que vai resolver. Ou a tecnologia resolve, ou a gente tá danado e já acabou o mundo mesmo e não tem solução. Lei não resolve absolutamente nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.